Para levar a notícia até você com mais agilidade, o jornalismo precisou se atualizar. Diariamente o Jornal da Gazeta traz o resumo do que é notícia no Brasil e no mundo. Mantendo sempre nosso compromisso com as questões do presente e um olhar atento para o futuro. Para quem quer estar sempre atualizado, Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, sete da noite.